Música Beleza então galera, estamos aqui com a decklist do segundo colocado que foi o NR Rick Ele estava jogando aí com o deck infernoide, usando aí 60 cards do main deck E bem galera, vocês podem estar vendo aqui que eu estou começando o vídeo falando do deck do colocado né, segundo colocado É porque eu já fiz um vídeo aí da final match que teve entre ele e o primeiro colocado Só que eu dividi o vídeo em 3 partes, eu vou falar então desse deck aqui do Rick agora no vídeo E também vou estar falando do deck do player C que ficou em primeiro E o vídeo da final aí, se você quiser estar assistindo, está aí na descrição, você pode estar acessando aí Porque a match ficou um pouco grande demais, então eu resolvi dividir o vídeo em partes Mas continuando aqui, falar do deck dele, ele usou 60 cartas aqui de main deck Isso porque temos aqui a spell Lama Ring Nets Door Que é a carta aí que você ativa ela, você envia a diferença das cartas do seu deck para o deck do oponente Se o seu deck tem mais cartas que do oponente né, você vai enviar a diferença Então por isso que o deck joga aí com 60 cartas E essa carta aqui, você tem várias maneiras de estar adicionando ela Você pode estar adicionando ela aqui com a Left Arm Offering Que é uma carta que você pode ativar tendo duas ou mais cartas na sua mão E você bane todas as cartas da sua mão e adiciona uma spell do seu deck para a sua mão E você não pode estar acertando cartas nesse turno Mas no caso você pode estar banhando aí apenas duas cartas e pode estar adicionando ela E enviando uma boa parte do seu deck aí para o cemitério E como Infernoide não depende muito de ter cartas na mão para jogar Tendo muitas cartas no cemitério você já consegue jogar de boas E ele também usa aqui a Fire Tail Snow Que é uma ótima carta aí que é como se fosse uma Book of Moon né Baniza os set cartas e você invoca ela Pode selecionar um monstro no campo e colocar ele virado para baixo É uma boa alternativa aí para você estar usando também Com isso ele consegue usar também aqui uns Exceeds Rank 4 E o deck tem cartas do Arctite que são muito boas também Que a principal aqui é a Void, Imagination Que você ativa ela, você pode estar fazendo fusão aí de um Infernoide E no caso se o oponente tem um monstro invocado extra deck Que você não controla nenhum do extra deck Você pode estar invocando usando os monstros do seu deck Até 6 monstros, então você pode estar enviando até 6 Infernoides Do seu deck para o cemitério para estar fazendo aqui o TR Que o TR exige um Infernoide Onunpo e um Infernoide Deviate E um ou mais Infernoides Ele tem um efeito também interessante aqui Que dependendo do uso de quantos Infernoides você usa né E também temos aqui a carta Infernoide Seer Que é a carta mais antiga aí do Arctite Que ela protege seus Infernoides contra efeitos de casos do oponente Também ela pode ser usada no cemitério quando o Infernoide seria destruído E também tem a carta aqui A Void Venishment Que ela adiciona uma Void Spell Trap do seu deck para sua mão Então ela é uma buscadora aí E tem também a Trap Que ela é muito boa também Você envia uma Void Spell Trap da sua mão Ou virada para cima no campo E pode invocar até 3 Infernoides Desconsiderando a condição de invocação E que o level desse seja igual a 8 Então ela é muito interessante Para você estar spamando Infernoides para o campo aí Posteriormente para o cemitério né Ele também usou aqui duas Trap muito interessantes Que se usam no cemitério também Elas funcionam A primeira aqui é a Wind Não sei o que o nome ali primeiro dela É Lost Wind né Você seleciona um monstro que foi invocado especialmente no campo E esse monstro tem os efeitos negados E o original ataque dele é nivelado pela metade E se o monstro é invocado especialmente do extra deck do oponente E essa cara está do seu cemitério Você pode estar setando ela E quando você seta ela por esse efeito Você tem que banir ela quando ela deixa o campo Então ela pode ser usada até duas vezes né Primeira vez quando você seta ela E segunda vez quando ela está no cemitério lá E o oponente invoca o monstro do extra deck Você seta ela e pode estar usando posteriormente aí E tem também a outra Spell aqui Que é a Soul Swords of the Revelling Light A Alma das Espadas da Lua Reveladora né Uma carta que faz referência aí a Nostálgica Carta E uma vez por ataque Quando o monstro do oponente declara no ataque Você pode pagar mil pontos e negar o ataque E ela pode ser usada no cemitério também Durante ambos os turnos Não, durante o turno do oponente Você pode estar banindo ela no seu cemitério E nesse turno os monstros do seu oponente Não vão poder declarar ataque direto Então ela te salva aí por um turno Quem viu ali a final O vídeo da final aí Da match da final Vocês viram que ele chegou a usar essa carta Foi bem útil pra ele E o Extra Deck também conta aqui com outros synchros né Já que o O monstro chave do deck né Que é o Decatron Ele é Tanner E o level dele é bastante maleável né Então ele pode estar fazendo diferentes monstros synchros aqui Também usa aqui o auxílio dos Lagstorms Que é uma boa aí Além deles enviarem né Tem a Spell de Busca deles Que envia mais cartas pro cemitério aí também Tem a Buryal From Diferente Dimension Que retorna 3 monstros banidos pro cemitério E eu acho que eu já falei de tudo que tem aqui no deck né No main deck ou extra deck E o side deck dele eu tô trazendo aqui pra vocês também Quem tá querendo aí conferir o side deck dos jogadores Pode estar vendo agora nos vídeos que eu vou estar trazendo Tem Skill Drain que ele usou Duas cópias aqui da Anspiel Fragrance Duas da Break Trong Skill Que ela pode estar sendo usada no cemitério também É uma boa também Duas Magical Spraying Duas Gusti Ogre Duas Retorning Sea Duas Denkoseca E Lava Gol Ele usou duas cópias Então galera Essa é a decklist do Rick Que estava jogando aí de Infernoid Agradecer ele aí pela inovação né Fazia tempo que a gente não trazia um deck legal assim Um deck diferente aí pro nosso top E você que tá querendo baixar a decklist dele aí Pode estar acessando aí na descrição É Espera aí os 5 segundinhos da TheFly Baixem aí Joga lá na sua página A deck do Yuviro Pro E comentem aí o que vocês acharam da decklist dele Peço aí pra que deixe seu like no vídeo né E também quem não for inscrito Se inscreva no canal Temos vídeos aí toda semana Torneios de Yuviro Pro E então é isso aí Vou ficando por aqui Até a próxima E... Fui! E... 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 Legenda Adriana Zanotto